Faz tempo que eu tô notando Você me provocando Fazendo charminho na boca, imagina onde isso vai dar Blicando com fogo aqui nesse jogo, ai de se queimar Se eu te pego de vez, você vai ver Eu vou contar até três, um, dois, três e começou Não deixo mais parar, brincadeira só termina quando o dia é clarinha No carro, na cama, no chão, a gente faz amor gostoso, gostoso Eu já sabia pelo seu olhar que ia querer de novo, de novo No carro, na cama, no chão, a gente faz amor gostoso, gostoso Eu já sabia pelo seu olhar que ia querer de novo, de novo Faz tempo que eu tô notando Você me provocando Fazendo charminho na boca, imagina onde isso vai dar Blicando com fogo aqui nesse jogo, ai de se queimar Se eu te pego de vez, você vai ver Eu vou contar até três, um, dois, três e começou Não deixo mais parar, brincadeira só termina quando o dia é clarinha No carro, na cama, no chão, a gente faz amor gostoso, gostoso Eu já sabia pelo seu olhar que ia querer de novo, de novo No carro, no carro, no carro, no chão, a gente faz amor gostoso, gostoso Eu já sabia pelo seu olhar que ia querer de novo, de novo E aí 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 E aí